Bom pessoal, olá a todos. Eu tenho feito uma série sobre Satanás na Bíblia. Ainda tenho muitas passagens para analisar, porque cada tema tem que fazer um esboço relativamente grande para explicar tudo direitinho. E algumas pessoas têm pedido meus esboços. Bom, geralmente eu vendo agora meus esboços, para quem quiser, sobre esses temas que eu fiz no vídeo. Mas, para quem interessa a possa, eu fiz uma coletânea de todos eles aqui e dei uma editada, chamado Satanás não existe. Fiz um novo e-book. Desde aqueles primeiros temas lá que eu mostro, que Satanás é apenas adversário, opositor, etc. Até dos outros vídeos, eu compilei tudo num só, dando uma melhorada. Até sobre os orastrismos aqui eu coloquei mais, sobre outros temas. Dei uma complexidade maior do que nos simples vídeos, tá bom? Aqui, por exemplo, o Satanás Zacarias, que eu já fiz um vídeo, então está no mesmo e-book. Então, eu acho que até mais vantagem quem quiser adquirir um e-book inteiro, em Jó, do que ficar pegando esboços individuais. Ainda tem um complemento aqui no final. Satanás e Ezequiel, só mostrar para vocês aqui. Em Isaías, que eu também fiz um grande complemento aqui de Satanás e Isaías. Até o que os pais da igreja falaram, tudo. Terminologia da palavra, o eósforo do grego, etc. Tudo isso daqui, em Isaías. Deixa eu só mostrar aqui para vocês até o final. Deu 119 páginas nesse e-book. Dicionário Strong, tudo isso daqui. Continuar. Aí vocês vão ver que realmente não tinha nenhum Satanás na Bíblia. Aqui em Gênesis, que eu já fiz um vídeo. E até bom que vocês vão ver os outros temas que eu vou abordar daqui a pouco. Aqui a mitologia de Gênesis, da epopeia de Gilgamesh. No Novo Testamento, onde eu estou analisando agora, quem tentou Jesus. Já fiz um vídeo sobre isso. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu descer mais um pouco. É que é tanto tema que vai dar para fazer uns 20 vídeos sobre isso. Alguns eu já vou mostrar aqui no canal, tá? Aqui sobre Paulo, quando Paulo fala de deuses estrangeiros, né? Que demônios também significa deuses estrangeiros. Deixa eu mostrar aqui mais para vocês. Aqui, Paulo falou dos demônios. Não quero que sejais participantes de demônios. Mas os ídolos dos gentios, nada é. É disso que Paulo está falando. Que demônios também significa deuses estranhos. Que nem vocês veem aqui, por exemplo, em Atos 17 e 18. Este é um pregador de deuses estranhos. É o mesmo termo aqui, ó. Demônios, tá bom? Deixa eu ver. Onde mais? Um espírito imundo, que Jesus fala lá. Se Satanás expulsa Satanás. Belial. Também já fiz um vídeo aqui onde eu mostrei o que é Belial. Que é algo sem valor. Não é um demônio. Tá bom? E aqui um adendo final, que é um artigo do Padre Quevedo. Onde ele complementa outras coisas e fala basicamente o que eu já falei aqui no vídeo. Por exemplo, os sátiros, que era uma espécie mítica de bode, né? Mitológico, que eram seres peludos. Acabaram sendo traduzido por demônio. A Septuaginta. Por isso que as pessoas vêm com essas mitologias. Dentre os sátiros, tem outros que eu já mostrei aqui, como o Shedin. Quer ver outros mais? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ó. Inclusive na mitologia indiana também tinha serpentes, que eram demônios. Tinha um demônio chamado Mária. Aqui, ó. Demônio, uma divindade inferior dos gregos, não sei o que. Tudo isso daqui vocês vão ver que não tem nenhum diabo na Bíblia. Tá bom, pessoal? Ó, a literatura, a lenda indiana apresenta um demônio tentador, que é bem mais antigo que a lenda hebraia. Os melhores intérpretes indianos suprimem o tentador. Aqui, ó. Amar incita ao prazer sexual. Considera-se que o sexo é algo pecaminoso, tabu. Só depois de conhecer sexualmente a mulher é que o homem descobre a solidão. A lenda indiana é um pouco anterior ao século VI a.C., quando se escreveu o capítulo de Gênesis. Então é muito mais antigo do que o Gênesis, a lenda indiana. Aqui, ó. Incluo de Alexandria, contemporâneo de Cristo e que teve grande influência nos primeiros escritos cristãos, foi o principal defensor da teoria alegórica. A serpente é considerada como uma mera imagem dos desejos e prazeres sexuais. Inclusive Maimonides também falava que aquilo ali tudo é alegórico, não é real. É que chega hoje ao avanço protestante no Brasil, o pessoal quer tomar tudo isso daqui literalmente como pé da letra. Ó, tudo isso daqui, ó. Asmodeu, outro personagem também que não é um demônio. Satã, aqui ele também dá uma explicação no conceito, onde que é aplicado. Parecido com o que eu falo aqui no e-book. Abacuque e tal, não sei o que. Belial, ó, Mastemar. Tudo isso daqui, ó. Lilith, Leviatã, Diabo, etc. Então, bastante conteúdo pra quem quiser ler e estudar sobre essa mitologia de Satanás na Bíblia, tá? Que Satanás não existe. Tá bom? Então eu não vou ler tudo não, pessoal. Só pra vocês verem como é que ficou mais ou menos o esboço bem grande. Então quem quiser algum esboço individual, pode ficar à vontade. Mas quem quiser toda, assim, o e-book, eu acho que é mais vantagem, tá bom? Contato tá aí na descrição do vídeo, o link do meu blog e o número do meu WhatsApp. Quem quiser, só mandar uma mensagem, tá bom, pessoal? Paz a todos.